A CIDADE NO BRASIL 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 Drake, se não nos chafarmos desta, só quero que saibas que eu te odeio. Pois, igualmente, amigo. Agora vamos a isto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do Ana! Está preso! Oh, meu Deus! Perfeito! Ha 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 ha! É isso aí! Vialan! Ah! Oh merda! Vialan! Maldito cunho! Não se metam com o Eddie Raja! Oh fuck! Eddie! Eddie! Eddie, aguenta! Só podes estar a gozar comigo! Helena, despacha-te! Aguenta, Eddie! Ah! 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 Vão mexer! Agarra a corda! Vá lá, Nate! Ah! Vou dar-te balanço! Aguenta-te! Ah! Nada boa, nada boa, nada boa! Por aqui! Vá! 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 Corra! O que há foram aquelas coisas? Não sei! Não sei! Estás bem? Sim! Nate? Ok! Acho que assim já não conseguem entrar! Nate! O quê? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Não sei bem! Vai! Uau! Uau! Isto explica o submarino no Amazonas! Nate, chega aqui! Olha para isto! Então encontraram-no! Devem ter conseguido assaltar o cofre e limpá-lo! Sim, mas o que é que têm um mosteiro a ver com isto? Eu... eu não sei! Não faz sentido! Se a estátua está aqui agora... Bem, então nós estivemos mesmo por cima! Eu aposto que isto nos leva à superfície! Parece que os nazis não pagaram a conta da luz! Raios! Se conseguirmos chegar à sala do gerador, conseguimos voltar a ligar a eletricidade! Só temos de arranjar uma maneira de sair daqui! Espera, o que estás a fazer? O que estás a fazer? Descobri uma saída! Bom trabalho! Sim! Então vamos lá! Não! Esta é só para ti, cowboy! Como assim? Nate! Sabes bem que eu não consigo saltar! Eu não te vou deixar sozinha com aquelas coisas! Não tens alternativa! Vai ligar a eletricidade, volta para me vir buscar e depois... Arranjamos maneira de sair, ok? Vai-te embora! Eu não vou demorar! Sim! Tchau! Tchau!